Bom, nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas para você que tem problema de armazenamento interno no seu smartphone Android. Muita gente tem smartphones com 8GB, 16GB de memória interna, que para os dias de hoje já não é tanta coisa. Principalmente para você que tira muitas fotos, faz muitos vídeos ou até joga bastante. Então eu vou passar algumas dicas, algumas soluções para tentar resolver esse problema. Começando aqui por este app, que te fornece 100GB de espaço grátis. É muita coisa 100GB. O app está muito bem avaliado, tem mais de 1 milhão de downloads. Aqui tem alguns prints mostrando o app, tal, 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 enfim. E, lógico, ele é na nuvem, tá? Então você vai instalar e você vai jogar os seus arquivos na nuvem para que você possa ter acesso em qualquer local. Outra ferramenta muito bacana é essa aqui, Unity. Com essa ferramenta você consegue fazer o seguinte, é criar um servidor local. Ou seja, você vai fazer o upload dos arquivos que você quer localmente, no seu próprio PC. Aquele outro que eu mostrei é bem interessante, porém ele necessita de você fazer o upload para o servidor dos caras. E tem esse aqui que você faz o upload para o seu próprio servidor. Ou seja, você vai utilizar o HD do seu PC como HD do seu smartphone. Então se você tem 1TB, você vai ter 1TB de armazenamento. Se você tem 2TB, 500GB e assim vai, ele será o armazenamento do seu PC. Eu já mostrei esse app para vocês, ele é realmente interessante. Você vai instalar ele aqui no seu Android e vai instalar lá no PC também. E aí você vai fazer uma conexão por Wi-Fi mesmo. E por Wi-Fi você vai mandar os arquivos e vai poder ver os arquivos, baixar os arquivos do seu PC. É realmente muito interessante para quem precisa de mais espaço, ou para quem precisa constantemente ficar mostrando, pegando o arquivo do PC ou enviando. Enfim, bem interessante mesmo. Outra opção é este app aqui, que te oferece 20GB de armazenamento interno. Que é muita coisa também. Armazenamento interno não, para você armazenar na nuvem. Então aqui tem algumas imagens como ele funciona. É bem simples também. Você vai criar uma conta, vai ter ali a sua pastinha. Você vai poder criar subpastas e fazer upload aí de vídeos, de imagens, de arquivos, músicas. Bem interessante. Ele possui também um sistema próprio ali de player de música. Então você deixa suas músicas na nuvem e escuta por aqui mesmo. Precisa baixar as músicas no seu celular. Então por exemplo, se tem 1GB aí de música, 500MB de música. Ao invés de você fazer upload e deixar lá, só por deixar, você faz o upload lá, apaga as músicas que estão no seu celular. Você vai economizar aí 1GB e escuta pelo próprio app. Claro que ele depende de internet, mas hoje em dia com 4G, Wi-Fi, não é um grande problema. Não consome tanta banda assim. Muito interessante essa opção aqui. E por fim, um app muito interessante que não é exatamente um sistema de armazenamento, mas te possibilita transferir arquivos para o seu PC de forma muito prática. Está dizendo aqui que é o primeiro app de transferência de arquivos sem fio do mundo para Android. Então você simplesmente conecta o seu smartphone na mesma rede Wi-Fi que o seu PC está conectado e você consegue transferir arquivos facilmente. Arquivos grandes, por exemplo, vídeos, APKs grandes, arquivos grandes, fotos, uma grande quantidade de fotos. É realmente uma ferramenta muito poderosa, está bem avaliada aqui na Play Store e vale o download. Ok? Então essas são as dicas que eu tenho para passar para você. Não vou deixar o link dessa vez na descrição, mas você pega o nome do app que eu mostrei, procura na Play Store, faz o download e seja feliz. Ok? Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.